Eu Já parei pra pensar nos pés Que este mundo tão sombrio tem Vi suas luzes e o resplendor Rujos raios quase me cegou Vi o colorido das ofertas me chamar Contemplei as garras do mar Falsa paz que entre sorrisos Tentam me afastar do real Mas eu prefiro confiar Em Jesus me abrigar E lutar com o poder pra vencer Eu prefiro chorar E me abnegar Até ver minhas forças perder Não me importa sofrer Quero mesmo saber Que meu ego ficou para trás Com as forças de o crer É que eu ouso dizer Que prefiro te ainda mais E o colorido das ofertas me chamar Contemplei as garras do mar Falsa paz que entre sorrisos Tentam me afastar do real Eu prefiro confiar Em Jesus me abrigar E lutar com o poder pra vencer Eu prefiro chorar E me abnegar Até ver minhas forças perder Não me importa sofrer Não me importa sofrer Quero mesmo saber Que meu ego ficou para trás Com as forças de o crer É que eu ouso dizer Que prefiro te ainda mais E prefiro te ainda mais E prefiro te ainda mais E prefiro te ainda mais Ainda mais No. Sofim Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau O que é isso?